Música Hoje pela manhã a juíza da vara de execuções penais se pronunciou sobre os pedidos feitos pela Defensoria Pública nos processos relacionados ao réu Ildebrando Pascual. A juíza disse que os requerimentos estão em análise. Preso por várias condenações ligadas ao crime organizado, o ex-deputado federal Ildebrando Pascual constantemente ocupa o noticiário. Portador de diabetes e hipertensão, entre outras doenças, e com a saúde abalada, sempre necessita de socorro médico. Durante uma dessas saídas do presídio, documentos do processo em que atua na própria defesa foram retiradas da cela dele. Ildebrando, por meio da Defensoria, recorreu à vara de execuções penais para que os documentos lhes fossem devolvidos. O preso alega que ele tem mais de 500 folhas de documentos que são imprescindíveis para a defesa dele em uma nova ação penal que ele responde. Já foi ordenada à direção que ele tivesse acesso a esses documentos. Mas a Defensoria voltou agora em outubro a formular o pedido, reiterar, informando que a direção não cumpriu a ordem judicial. Por conta disso, o diretor do presídio, Antônio Amaro Alves, poderá responder pelos crimes de desobediência à ordem judicial, prevaricação e improbidade administrativa. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho